Socorro, eu tô chegando em algum lugar, que lugar é esse? Aqui é aquela vila que eu tinha vindo uma vez Pera, 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 pera As bolas borrachudas, eu tô aqui mesmo Ai meu Deus, eu não acredito que eu tô aqui O lago, o lago, o lago Ai meu Deus, eu vou, eu vou pra lá Ai eu tô afogada, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Meu Deus, meu Deus, essa é aquela vila que eu tinha vindo aqui há muito tempo atrás Meu Deus Ai o lago aqui que eu conheci a menina ninja, cadê a menina ninja? Tem um poço dos desejos Eu vou me tacar lá dentro, pedindo um montão de dinheiro Ai meu Deus, eu não consigo entrar lá dentro Que doideira, que doideira, que doideira Pera, pera, tem bola borrachuda construindo Ai eu adoro, adorei, adorei, adorei Ai meu Deus, tem cheio de pessoas aqui, ai meu Deus Ai tem uma fada, uma fada, uma fada, uma fada, uma fada Meu Deus do céu Kid, o que que foi, o que que é isso? O que que é isso? Eu virei um bebê Ai meu Deus, eu sou, eu sou, meu Deus do céu, que loucura Fiche, 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 fiche Que isso, que isso? Que isso? Olha o carinha Ele tem um peixe na cabeça Meu Deus do céu, que loucura Pera, 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 pera De plaza, que 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 é isso? De plaza, eu não me lembro disso aqui não Isso aqui tinha? Pera Hospital Eu vou entrar, eu vou entrar Ai eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar Eu quero, eu quero, eu quero pegar os remédios Pera, pera, hospital não tem ninguém Que que é isso? Ai, agora que ninguém me veja Que que, que que Cheio de bola borrachuda Será que dá de roubar um bebê? Eu vou, eu vou roubar um bebê Eu vou roubar um bebê Roubei um bebê, eu vou sair daqui correndo Ai, eu vou sair daqui Não, não pego o seu nada Meu Deus, eu roubei uma bola borrachuda Eu não acredito agora Eu tenho uma bola borrachuda pra mim Ai meu Deus Pizza, pizza, sorvete, pizza Não, eu tenho que manter o foco Eu não posso comer Eu não posso comer Ai, que doideira Ai, eu adoro esse lugar, é muito louco Tem abóbora no chão Abóbora, eu amo abóbora Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ai, que menino Tem um bebê Eu quero, eu quero virar um bebê Eu quero virar um bebê Alguém quer ter? Ah, mas eu tenho um bebê Eu não posso ter um bebê Que que é isso? Neg boy rude Ah, eu me lembro daqui Do Neg boy rude É, é, é o lugar É o lugar onde tem casa Ai meu Deus Eu, eu quero invadir Eu tô vendo isso Tem um castelo ali Tem um castelo Eu vou invadir Tem dois castelos Meu Deus do céu Eu vou invadir Eu vou invadir Eu vou invadir o castelo Meu Deus Que rico Que coisa de rico Olha lá Tem um gatinho Tem um gatinho Ai, eu quero gatinho pra mim Eu vou subir Eu vou pegar Eu vou pegar Ah, é uma TV Não é um gatinho Que isso, que isso Ai meu Deus Eu adoro Eu adoro Eu vou Não, eu tô botando meu filho no fogo Socorro Meu Deus 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 Que que é isso? É a cozinha Eu vou roubar as comidas Ah, mas eu vou roubar as comidas Deixa eu pegar a geladeira Eu vou pegar um sorvete Hahaha Vou roubar o sorvete Vou roubar Tomara que ninguém me veja Cadê meu filho? Eu botei minha bolha Boa rachuda Dentro da geladeira Que que é isso? Que que é isso? Ah, é bolha É bolha É bolha Estoura 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 Ai meu Deus Meu Deus Banheiro Banheira 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 Eu vou tomar banheiro Banheira Ai meu Deus Ai meu Deus Não tem água Ai meu Deus Essa dona não paga a conta de luz Socorro Eu tô preso na banheira Eu tô preso na banheira Ai meu Deus do céu Tem um micro-ondas aqui embaixo Eu vou pegar Eu vou pegar esse negócio aqui Ah Meu Deus Meu Deus Que legal Eu quero sair daqui Roubei comida Roubei mais comida Comida é vida Ha 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 Roubei Meu Deus Eu essa casa Ai tem alguém ali Tem alguém ali Ai eu vou sair correndo Pera 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 Sai correndo Sai correndo Sai correndo Tomara que ela não tenha me visto Ai meu Deus Meu Deus moço Isso é verdade Isso é verdade O moço disse Que esse poço Se a gente pedir Um desejo Ele A gente pode se transformar Ai meu Deus Eu vou pedir Poço 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 dos desejos Me escuta Me escuta Me escuta Poço 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 Me escuta Me escuta Eu quero virar Uma brabuleta E sair voando Por aí Por aí Você tá me ouvindo Poço Eu quero virar Uma brabuleta Brabuleta Meu Deus Eu virei uma brabuleta Meu Deus Eu sou uma brabuleta Agora Senhor Jesus Cristo Eu vou bater minhas asas em você Toma Toma Brabuletada Toma Brabuletada Toma Toma Brabuletada Toma Toma Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai eu sou uma brabuleta Eu sou uma brabuleta Feliz Eu vou sair por aí Pulando Pulando Ai eu ganhei 50 moedas Como assim eu sou uma brabuleta Que ganhou moeda Ai meu Deus Pera Eu não posso cair no lago Se eu cair no lago Eu já era minhas asas Já era minhas asas Ai meu Deus Pra onde eu vou Pra onde eu vou Tom 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 Eu quero no tom Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Café Escola Café Escola Café Escola Café Escola Escola Eu vou pra escola Ai 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 Vou jogar as minhas asas Na cara das inimigas Olha aqui as minhas asas Olha aqui as minhas asas Ai meu Deus Ai meu Deus Cadê a professora Eu sou a professora Eu sou a professora Lá no Lodos Hoje nós vai comer Comer maçã Comer maçã é muito bom Já bateu o sinal Bateu o sinal Todo mundo vai embora Eu vou embora Ai meu Deus Mas e agora Pra onde eu vou Café Quero café Cadê 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 Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi A Elsa A Elsa do Frozen Tava aqui Eu vi ela Eu vi ela Pra onde que ela foi Eu não sei Eu quero café Eu quero café Eu tenho café agora Eu vou comer o café Eu vou comer o café Ai é bom Eu sou um chocolate Mas eu posso comer café também Come, come, come café Come café Come café Ai pera É beber café Não é comer café Ai eu sou muito boa Ai meu Deus, meu Deus Pra onde que eu vou agora Meu Deus Eu quero voltar pra vila A menina pegou a maçã Você pegou a maçã Você roubou a maçã E ela E ela botou a maçã pra dentro Ela comeu a maçã Como assim Calma aí Calma aí Eu quero pescar Eu quero Não, eu não posso pescar Vai que eu caio do lago Ai meu Deus O que que tá acontecendo Oh, mocinha Oi, 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 oi Você, você mora aqui Você mora aqui Você quer ser minha amiga Você quer ser minha amiga Ai, ela não me escuta Ela não me escuta Ai meu Deus Ai, uma brabuleta Ai, brabuleta Vai Olha minhas asas São mais bonitas que a sua Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus Ei, essa menina parece minha mãe É você, mãe Eu não acredito que é você, mãe Mãe Você tava aqui esse tempo todo Ai meu Deus, meu Deus Não, é uma estranha O que que eu tô fazendo O que que eu tô fazendo Eu quero uma bola Boa ajuda pra mim Eu vou pegar uma bola borrachuda Meu Deus Eu tenho um Mip Arroba isolada Ai meu Deus Ai meu Deus Olha o tanto de Mip Ai meu Deus É bola borrachuda Bola borrachuda Pera, 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 pera O que que é isso? É uma lua no céu Ai, eu não acredito É a lua Meu Deus Olha essa árvore que bonita Olha essa árvore O que que é isso? O que que é isso? Onde que eu tô? Onde que eu tô? Ai meu Deus Eu caí do mundo E pessoal Esse foi o terceiro episódio Da Menina Louca Uma série que eu não trago Há muito tempo E se vocês querem A parte 4 Com participantes Vocês tem que deixar 5 mil likes Nesse vídeo E compartilhar esse vídeo Pra todos seus amigos Que a Menina Louca Vai ficar mais louca ainda É isso Um beijo a todos E fui Tchau